Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui novamente no Beast of Bermuda e estou jogando agora Depterosauropterodonte e vamos lá então para essa imensidão. Vamos tentar caçar alguma coisa, pelo menos algum filhotinho de repente ou senão a gente pode tentar pegar alguns peixes aqui. Olha o tamanho desse mapa, pelo que parece a gente está numa seca porque aqui era para ser um lago imenso que dava conexão com o mar. Então basicamente era uma parte do mar, agora está bem pequeno, a gente pode ver. Vamos ver se eu consigo encontrar alguma coisa. Tá, tem água aqui. Opa, lá longe tem carcaça e pelo que parece o amarelo indica que tem dinossauros próximos, vamos lá então. Vamos acelerar aqui ó, eita nossa, pegando velocidade o vento já está batendo na minha cara aí. Ah, sobe, sobe aí ó, caraca, pegamos uma velocidade legal. Muito bom, o seu sentido novo é bem ali na frente. Ok, opa, o que é isso? O que é isso, canyons? Não sei, vamos ver, oh, estou chegando aqui, vamos com calma, vamos devagar. Vamos passar derrasante, oh, olha ali, tem um tiranossauro rex e tem um filhote ali, eita, gritou para mim. Só que aquele filhote ali parece que é, eita, cresceu mais. Os dois filhotes? Esse tiranossauro rex aqui parece gigantesco. Vou dar uma mordidinha, não, vou meio que em volta aqui. Caraca, ele quase mordeu. Passei perto demais, eu acho. Vamos lá, vamos chegar de mansinho. Oh, de repente o tiranossauro rex ficou preto? Caraca, mudou de cor, velho. Deixa eu tentar me aproximar. Ó, está me... Será que está me ameaçando? Não. Eu vou tentar pousar aqui. Vamos ver se eu vou conseguir. Eu não quero pousar muito próximo, hein. Deixa eu passar por cima aqui, que é perigoso. Não pode tentar me morder. Eita. Ó. Passando por cima deles. Ai, tentou me morder, velho. Quase me pegou. Quase me pegou. Tá agressivo. Tá agressivo, menino. Peraí, deixa eu pousar aqui. É meio difícil pousar, porque... Qualquer velocidade que tu implique aqui... A gente pode tomar dano. Ah, não deu. Peraí, 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 peraí. Aí. Agora. Aí, ó. Consegui. Eita, tá me ameaçando. Deixa eu sair aqui um pouquinho. Correndo. Corre. Tá, eles estão ali, ó. Eu posso tentar pegar. Dar uma mordida na carcaça deles. Caraca, eles são muito rápidos. Deixa eu me afastar mais um pouquinho. Ih, tá vindo pra cá. Voa, voa, voa. O T-Rex tava vindo aqui. Que sacana. Deixa eu passar por cima deles. É meio perigoso ficar brincando. Mas pelo que parece... Olha, eles estão tentando me morder, ó. Mas pelo que parece... Caraca, eles estão tentando me pegar, velho. Sai, 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 sai. Pelo que parece, é um filhotinho mesmo. É tipo uma mãe solteira. Ela está tentando me pegar, olha. Tá, vou deixar vocês aí, então. Vamos sair. Eu já estou com pouca vida. E eu estou ficando com sede também. Tá, vamos sair. Só deixa eu ver uma coisa aqui. Tá, mas não tem muita água em volta. Eu vou me afastar deles. Tipo, eu vou pousar bem longe. Pra tentar pelo menos tomar água um pouquinho. Só quero água. Fiquem tranquilos. Ah, nossa. Estou muito rápido. Ah, estou muito rápido. Aí, pousei. Vamos lá. Só quero tomar água. Deixa eu sentir... Aqui. Tá, os dois estão lá. Perfeito. Vamos lá. Vamos tomar água. Que bonitinho aqui, eu correndo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui. Ai, caraca. Estou perto da água. Não, 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 não. Aí. Consegui sair. Aí. Vamos encher. Só deixa eu... Sentir de novo. Tá, eles estão longe. Vamos lá. Enche, enche. Caraca, tá baixando ali, velho. Eu acho que é por causa dos outros dinossauros. Eu estou muito perto deles. E o meu dinossauro está ficando com medo, assim, eu diria, né? Também pode ser por causa da mordida. Que o T-Rex quase me acertou. Deixa eu só deitar aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Ver se vai recuperar. Estou dormindo agora. Recupera, recupera. Será que vai recuperar? Aí, está recuperando. Beleza. Muito bom. Eu posso ficar aqui recuperando, de repente, um pouquinho. E aí, depois, a gente sai e já procura alguma carcaça para a gente. Ou, senão, eu posso pescar. Que daí é uma boa opção. Só que eu tenho que cuidar, né? O mosasauro e os outros répteis aquáticos que estão à espreita do mar e dos lagos. São perigosos. Vão ser de grande problema para a gente. Tá, o T-Rex lá está com o seu filhote. De boa do outro lado. Então, eu estou meio que salvo aqui. Eu estou bem longe deles. Então, qualquer coisa, eu só me levanto aqui e saio voando. Não tem problema nenhum. E aí, por enquanto, a minha vida aqui está recuperando. Minha sanidade. Está recuperando. O que é essa sanidade? Ela também serve como vida. É bom para se basear bastante. Ou, senão, tu olha o vermelho em volta. O que é que tu quer? Eles estão querendo me caçar mesmo? É isso? É sério? Caraca, eles estão querendo me caçar mesmo. Então, tá. Tchau para vocês. Eles acharam que eu estava dormindo, mas eu não estava. Olha eles querendo me pegar. Vamos ali. Vou tentar pegar um aqui, ó. Ah, não deu. Ah, tá. Eu vou sair, galera. Sério. Vai ser muito problema se a gente ficar. Eu vou pousar aqui. E vou tentar recuperar um pouquinho da minha vida. Eu só tenho que cuidar para não pousar muito forte. Para acabar não morrendo, né? Cara, aqui, ó. Perfec. Aí, ó. Muito bom. Eu também estou aqui escondidinho. O que vai ser bom para a gente recuperar. E os dinossauros também não atacarem a gente. Assim que eu recuperar, então, eu já vou tomar água aqui na frente. E também a gente pode tentar procurar alguns peixes para a gente pescar. Eu sei que é meio perigoso por causa dos répteis aquáticos, mas não tem problema. A gente pode tentar se arriscar um pouquinho. Ou, de repente, a gente acha um lugar até que não tenha eles. O que vai ser muito bom. Está baixando, então eu vou ter que cuidar. Vocês podem ver que já está na metade ali a água. E o peixe também já está chegando no rabo ali. Quase, quase, quase que eu estou ficando com muita fome. A barriga já está roncando aqui. Está chegando, galera. O momento. Vou ficar deitado aqui recuperando um pouquinho. Vou tentar ficar full ali. Aí depois a gente sai. Pronto. Já consegui recuperar aqui um pouco da minha vida. Mas eu estou com muita sede. E olha o que aconteceu. A água quase chegou na gente enquanto a gente estava dormindo. Olha onde é que já está. Ela estava lá embaixo, lembra? Eu vou tentar tomar água aqui. Ih, galera. Não dá. É água do mar e eu não posso tomar essa água. Caraca. Eu vou ter que voltar para lá. Não adianta. É o único lugar onde eu sei que tem água. E também onde é que tem um pouco de comida que é a carcaça dos tiranossauros. Que a gente pode tentar roubar de novo. Mas vamos ter que voltar. Não adianta. Eu sei que é muito perigoso. Mas é o único lugar onde eu sei que tem água. Se a gente ficar procurando vai ser um problemão. A gente pode não achar. Ou pode demorar para chegar também. E aí, né. A gente já era. Lá. Lá que está. Aí. Estou chegando. Perfeito. E olha que legal. Eles não estão aqui. Muito bom. Vai dar para eu tomar água tranquilamente sem ser incomodado. Só temos um pequeno, pequeno problema. Qual que é o pequeno problema? Eles comeram toda a comida. Eu estou sem carcaça agora. Só deixa eu descer aqui devagar. Pera aí. Devagar, 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 devagar. Devagar. Aí. Perfeito. Corre, 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 corre. Deixa eu ver aqui se eles estão em volta. Não. Vamos lá. Vai, vai, vai que eu tenho que tomar água. Caraca, eu vou morrer. Estou com muita sede. Aí, ó. Boa. Aí, ó. Finalmente saciando a nossa sede. Muito bom. A nossa vida também está descendo ali. Eu vou ter que cuidar disso. Mas agora a gente deixa aqui, ó. Ó. No talo. Aê. Perfeito. Agora vamos pra lá. Vamos sair daqui. Conseguimos encher. Quase, quase que a gente não consegue mais ficar nem de pé. Né? Poderia ser o nosso fim. Já que a gente estava com muita sede. Espera aí. Eu vou tentar ver se aqui tem peixe. Será que tem? Vai ser difícil descer aqui também, né? Caso tiver. Mas eu estou tentando ver aqui, ó. Tá. Não dá pra... Não dá pra saber se tem. Eu vou ir pro mar. Vamos lá. Vamos pro mar. Tentar caçar alguma coisa. Ah, eu estou com muita fome. Muita fome. Peixe, cadê você? Dá um rasante aqui, ó. Vamos ver. Entrar na água... Nada. Sobe de volta. Por enquanto, nada. Cadê vocês? Eu quero pescar. Vamos ver se eu vou sentir mais algum cheiro aqui. Olfato. Vamos lá. Opa. Alguma coisa ali, ó. Vamos lá. Só deixa eu conferir aqui de novo. Nada. Vamos subir agora. Quanto mais alto, melhor. Porque daí a gente tem uma visão mais benéfica pra gente poder encontrar alguma coisa. Mas nada por enquanto. Ai, 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 ai. Tá difícil. Ali! Vocês viram? Ali, ó. Perfeito. Temos carcaça. Muito bom. E tá bem vermelho. Então é o sinal que tá cheio. E pelo que parece, não tem nenhum dinossauro em volta. O que é muito mais benéfico pra gente. Aí, ó. Perfeito, perfeito. Será que dá pra comer a carcaça? Agora que eu tô pensando nisso. Será que a gente só pode comer peixe? Ali tá ela. Vai ser um problema se a gente só pode comer peixe. Mas eu acho que vai dar pra comer a carcaça. Tomara que sim. Revelações agora. A menos que a gente seja meio nojinho, né? Não queira comer carcaça. Mas eu tô morrendo de fome. Ai, 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 ai. Caraca, quase que eu fechei. Vamos descer, vamos descer. Aí. Eu tive que descer meio longe. Vamos a pé mesmo? Vamos caminhando, de boa. É que eu poderia bater nas árvores, daí a gente já era. Então é melhor descer meio afastado. Garantir a segurança. E aí depois a gente vai ali. Opa. Quase que eu resbalei aqui, vocês viram? Aí, ó. Vamos comer. Por favor, que dê. Vamos, estômago. Aceite essa comida. Aê. Muito bom. Caraca, perfeito. Sério. Perfeito. Melhor impossível. O bom é que tem água ali também, né? A gente pode voltar, tomar água e depois ir de novo. Será que tem água por perto aqui, na verdade? De repente a gente pode procurar uma água por perto. Olha só o que eu encontrei. Ali na frente parece ter um apatassauro. Só deixa eu fazer um rasante e passar por baixo aqui, ó. Sempre quis fazer isso. Vamos lá. Uou. Foi. Nossa, que épico. Olha aqui o apatassauro. Vamos passar por cima dele. Eita. O que ele tá fazendo aqui? Tá indo encontrar a família, será? Olha o cheirão que ele solta. Bastante. Bonito ele, hein? Passar aqui por cima, né? Dá um oi pra ele. Só tem que cuidar pra não tomar uma mordida dele. O que eu acho que não. Opa, quase bati na árvore. Caraca, tá uma seca aqui. O que será que houve? Ó, muito legal ele aí. Vamos deixar ele, então. E vamos nos afastar. E vamos ficando por aqui também. Bom, então é isso. Muito obrigado por terem assistido. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like e comentar e se inscrever no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Não se esqueça também de me seguir nas redes sociais, o Facebook, o Instagram e o Twitter, que estão na descrição. E também no tópico fixo, caso ele esteja aí, porque às vezes eu demoro pra colocar, mas tá tudo na descrição, tá bom? Muito obrigado. Até mais. E tchau. Fui.